Música Aqui termina o percurso. Vamos nessa. Tudo preparado. Podemos partir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Vamos lá. Prepare-se para virar a esquerda. Vire a esquerda. Vamos lá. Na rotatória. Pegue a primeira saída. Saia agora. Vamos lá. 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 Siga em frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Vamos lá. 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 Esqueça. Vamos lá. 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 Siga em frente. Vamos lá. 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 Siga em frente. Vamos lá. 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 Vamos lá.